É muita amarra, é muita amarra Perdeu o olho 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 Obrigado. 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 Abre a bunda. Abre a bunda. Abre o primeiro ponto. Eu... eu cagar... A vinda. Dividendo com o Carlos. Ué. Não, eu vou... Você me viu aí, tá? A vinda, tá? Pronto. Então, eu vou falar um de direto. Não, eu tô vendo. Não. Abre a bunda. Abre a bunda. Abre a bunda. Abre a bunda. Santos no monte. Pelo amor de Deus. Abre a bunda. 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 Não. Vamos lá. Ah. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.